Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito legal, que vocês amam o quê? Tipos de criança na praia! E eu vou fazer com um convidado muito especial, vem cá! O Gabriel! A gente vai cair, mas esse é o vídeo de hoje, então deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação pra não perder nenhuma vontade. Solta a vinheta! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, será que não tem um chuveiro na saída pra gente te lavar? Mari, vamos embora? Ah, não, eu não quero encostar nessa areia Ai, deixa que eu te levo Mari, pelo amor de Deus, que nem minha mãe Eu entrei tanto nessa espelda que eu me perdi dela Mãe! 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 Eu quero minha mãe! Mãe! Eu vou tecer a minha mãe! Não, é só mãe Eu quero minha mãe! 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 Gente, então foi isso Espero que vocês tenham gostado Tem muito mais tipo de crianças Tem a criança que não para de comer na praia Tomar picolé Sim E tem a criança que não sabe o mar Tipo eu, gente Eu gosto de ficar no mar assim, ó Inclusive eu aprendi a nadar no mar No mar, gente No mar Mas como hoje tá só sol e não tá calor Então a água tá muito gelada Então não deu porque senão a gente ia pegar um resfriado, né? Mas a gente pelo menos fez esse vídeo E vocês conseguiram ver que tem bastante tipo de crianças, né? Então se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho Dá uma notificação pra não perder nenhuma novidade Um beijo E antes Siga lá o Gabriel Porque ele tem no YouTube E vai estar todas as redes sociais dele aqui embaixo Pra vocês poderem ver Que tá muito top E vai lá deixar o seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho E ativa a notificação também pra não perder nenhum vídeo Isso mesmo Um, dois, três e Tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 praia!